E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste e último dia na terra galera O vídeo de hoje tá top, então brota o like, se inscreve no canal e marca aquele sininho tá galera Porque hoje eu vou fazer aquela parada que eu curto demais E vocês também curtem, vocês estão ligados que meus dois últimos vídeos dessa série aí galera Nós conseguimos o tanque da moto Então hoje eu tô assim ó, boladão tá galera, boladão e vamos lá galera, vamos lá Vamos comer uma paradinha aqui ó, deixa eu ver como é que tá a qualidade gráfica aqui Ficou meio embaçada aqui, tá no ultra galera, tá no ultra Vamos comer uma paradinha aqui ó, vamos comer aqui ó, show, comi uma carne seca Vamos beber uma água aqui e nós que nós vamos fazer agora galera Vamos direto pro... deixa eu ajeitar aqui o microfone aqui, chegar um pouquinho mais pra cá Vamos direto aqui pro... pro bunker né galera, vamos direto pro bunker Vamos pegar aqui a... a senha do bunker Caraca, a qualidade do vídeo ficou estranha aqui Deixa eu dar a limpeza aqui na tela aqui Beleza, beleza, beleza Caiu alguma coisa, sei lá, malandro e ficou... não ficou em... é... vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver aí qual é a senha do bunker aí, tá Vamos ver qual é a senha do bunker, vamos rodar aqui Pá, 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 que a gente não pode perder tempo né galera, quero pegar mais um cachorrinho ali Show, 12-0-4-6, deixa eu anotar aqui galera, 12-0-4-6 né Deixa eu anotar pra não dar ruim 12-0-4-6, que tubarão é esquecido pra danar Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, boladão Pegar nossa motoca aqui, vamos sair por aqui galera Que aqui a gente evita aqueles espinhos ali na nossa base ali né, que é complicado né É, vamos pegar nossa motoca aqui e vamos que vamos, tá galera, vamos passar direto aí pelos otários aí Que eles roubam a gente, cara, eles roubam a gente Vamos lá, vamos botar um dirigir aqui e vamos que vamos 12-0-4-6, galera, bota o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês É, e vamos que vamos Deixa aí quem tá curtindo aí a série do... não vou no vendedor, que eu não tenho a parada ali Quem tá curtindo a série aí do... do Free Fire aí, beleza galera? É, vamos que vamos, tá? Tô treinando aí pra poder melhorar os vídeos de Free Fire pra vocês Mas vou te falar, quando eu não tô gravando, eu consigo chegar entre os 10 Eu tô gravando, dá ruim galera, dá ruim Eu não vou trazer também, porra, umas gameplay Não sei se foi engraçada né, igual eu trouxe aí com o meu camarada Clash Roy Que foi maneiro, foi divertido Agora trazer umas gameplay meio zoada é complicado né galera, é complicado Vou chegar mais pra cá aqui o... a nossa câmera né E vamos lá galera, vamos lá, vamos lá Lá é 12-0-4-6 galera, 12-0-4-6 Vamos lá se perder tempo, beleza? Ó, 12-0-4-6 Vamos ver se a gente vai ter sorte hoje nas paradas aí hein galera Vamos ver se a gente vai ter sorte hoje E vamos lá, vamos descer aqui Vamos descer a marreta o facão desse zumbi que tem aqui Depois eu vou limpar aquela... a parte da coordenada lá tá galera Vamos que vamos, beleza? Vamos que vamos aí, boladão, abaixadão Eu tô equipadaço né, nem precisava disso né Equipadaço mesmo Galera, quem não viu aí o macete aí Macete não né galera Você farmar... Da melhor forma possível O... Farmar não, matar aquela bruxa maldita lá da melhor forma possível Segue aí no canal que tem uma dica top tá galera Vocês vão utilizar... Não vão gastar nem uma 12 inteira Vai ser... Uma metade só da 12, beleza? Então assiste o vídeo aí que o vídeo tá louco Tá carne de pescoço, tá? É só pra quem é pro play, moleque Porque foi top galera Foi top, beleza? Foi topzera mesmo, show Sapeca ele aí ó Ih, ela pensou que eu tinha matado ele Beleza Pensei que eu tinha matado... Ela tá dando mole aí hein Beleza, show Ah moleque, arrancamos o cucurucu dele com violência Vamos ver o que tem nesse... Nessa parada aqui primeiro aqui Vamos ver o que tem nessa parada aqui primeiro aqui Depois a gente vai e pega, tá? Eu só quero abrir pra ver o que tem aqui, beleza? Então, você quer matar a bruxa? Quer o crânio da bruxa de enfeite galera? Segue o vídeo que o Tuba fez Que foi top Foi rápido, foi rápido Eu tava dando dano de 210 Naquela bruxa maldita lá galera Mulher do galo cego ou mulher do big one? Deixa aí no comentário aí Por isso que eles estão separados, tá galera? Porque se ficarem um perto do outro A cobra fuma hein A cobra fuma Haha moleque Pega aí o... Pera aí Vamos lá Opa Joga aí a parada aí, beleza Show de bola Eu tenho que ajeitar essa parada aí Que não tá pegando cara No bluestacks pega A coisa não pega Ó galera, ó Vou pegar a carne seca aqui ó Uma glockzinha aqui Uma pátria Que você arma, tá? Mas tá maneiro Tá ruim não Vamos no outro aqui ó Vamos ver Ó Uh 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 Eu amo essa daqui galera Eu amo essa daqui Beleza Eu vou pegar essa aqui Tá? Eu vou pegar essa aqui Porque eu vou trocar pelo que tá lá comigo Beleza? Nossa roupa Nossa roupa tá meio Meio baleada O que que eu vou fazer Vamos vir por aqui ó Galera Vamos vir por aqui Porra Pensei que ia vir outra parada da mota aí Coupade Olha isso galera Eu tá doido Eu gosto demais dessa espingarda Galera Eu gosto demais dessa espingarda aqui Tá topzera aqui Eu não preciso doando da mota Curti Curti as armas que vem aqui A maneira Entendeu? As armas dá pra gente utilizar no dia a dia Beleza? Curti demais, tá? Curti demais Vou botar essa roupa aqui Vamos equipar com essa roupa aqui Vamos guardar aquela ali né galera A gente não pode dar mole tá Depois eu vou vir aqui Vou pegar tudo que tem direito aqui Valeu galera Então vamos lá agora pra coordenada galera Vamos pra coordenada aqui Porque agora a gente tem que ver Se a gente consegue a parada Tem que ver o cachorrinho logo de cara né Não precisa ficar saindo do mapa Voltando né Mas vamos que vamos Tá? Vamos que vamos que Isso Somos daquela parada ali Ô barulhão Vou lá Beleza? Beleza? Galera Invadiu o bunker B também Se você nunca viu Também tá aí embaixo aí galera Na descrição Invadiu o bunker B Valeu? Então corre lá e assiste Tá? Postei ontem Topzera mesmo Postei com a minha conta 2 Então Se você Ainda não viu A invasão do bunker B Tá aí ó Tá aí no canal você vê aí Que é top Tá? O bunker B aqui ó Esse bunker aqui ó Esse bunker aqui ó Casamata bravo Fui lá Arrepiei a parada lá Galera ó Tá vendo isso aqui ó Depois eu vou vir Acho que eu vou vir Dar uma farmada Nessa parada Nessa parada aqui O que vocês acham galera? Dar uma farmada Nessa área aí Beleza Vamos lá Vamos lá É moleque Moleque Isso aí cara Isso aí Eu fico olhando pra mim Na câmera aí Fico perdendo Fico pra lá e pra cá Beleza Vamos lá Vamos pegar logo Esse candango aqui ó Galera Que eu reparei Uma mudança que teve na Ih olha lá Olha lá galera Vem Vem gordinho pro papai Vem Vem gordinho pro papai Tirando 5 de dano aqui A gente tira 30 Seu É a covardia até né galera Ó A molezinha Arranca o curuco dele Arranca umas pernas Pra ele poder ficar esperto Tá galera Arranca umas pernas dele ali ó Eu vi um cachorrinho Pra lá e pra cá Eu vi um cachorrinho Pra lá e pra cá É uma fêmea galera É uma fêmea Ih rapá Vem zumbi todinho aqui Beleza Beleza Deixa ele vir aqui papai Ué Eu não tinha acertado ele Que isso Beleza Pega esse gordão aí Vai pular não Vai pular Vai pular Mas não vai arrumar nada Rapaz Eu tava perdendo ali Quase morrendo ali Nem tinha reparado hein galera Nem tinha reparado aí ó Show Show de bola Vamos pegar aqui ó Vamos pegar nosso cachorrinho aí ó Show Vamos pegar nosso cachorrinho aí Vamos matar esse zumbi aqui Daqui a pouco eu vou abrir esse cachote Tá galera Pode ficar tranquilo que eu vou abrir o cachote aí Beleza Mas eu quero matar o zumbi que tá ao redor aqui Porque tubarão sabe como é que é né Tubarão é Caralho Ah moleque E agora galera Hi hi Ah moleque Aí sim tuba Aí sim Que a cobra fuma Beleza 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 Abre aí que a gente vai Vamos ver o que que Uh 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 Lança granada galera Lança granada AK-47 Olha isso aí Caraca Três barrinhas Caralho Muito top galera Muito top mesmo Muito top mesmo Vamos fazer o seguinte aqui hein Vamos matar aquele zumbi ali Vamos levar as paradas lá Na nossa moto lá Pra gente meter o pé aqui hein galera Meter o pé Sabe por que eu não vou farmar aqui galera Porque aqui não dá Não dá xp tá galera Vamos lá Teve uma atualização aí cara Porque mudou As árvores né galera Mudou as árvores Repara aí que tem uma árvore Que é michuruca né Ó Pega aí ó Show Daqui a pouco eu vim pegar Ta carne aí valeu Daqui a pouco eu vim pegar Ta carne aí Vou só botar as paradas Na moto aqui ó Lança granada Vou botar as coisas Mais importantes aqui na moto Lança granada Olha esse cachorrinho E essa barra de aça Aqui malandro Vai ter vídeo de Vai ter vídeo galera De Fortaleza hein A Fortaleza Vai ter vídeo hein Deixa aí no comentário Quem quer aí O vídeo da Fortaleza aí Deixa aí no comentário aí galera Vamos Corda não Vamos pegar esse pano aqui Que esse pano aqui é importantíssimo Vamos pegando aqui ó Corda não Pana aqui ó Show Pega aí ó Vamos pegar daquele ali Vamos meter o pé Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo galera Quatro moleque Show É eu peguei essa atadura aqui ó E não troquei ó Tá vendo ó Não troquei Era pra ter trocado Não era pra ter trago isso daqui Entendeu Vamos comer uma paradinha aqui Show 75 Galera Tem uma paradinha aqui Tem uma paradinha aqui De um candango aqui ó É corda Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário Se foi maneiro essa Eu curti pra caraca Olha isso cara Olha isso Porra Top demais Top demais Valeu Tô partindo Abração Fui Tchau 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 Tchau